A premiere do novo filme do Batman rendeu vários cliques do atleta ao lado dos atores do novo longa-metragem. Neymar ainda apareceu pilotando o famoso batmóvel usado nos filmes. No último dia 5 de fevereiro, o craque fez 30 anos e Robert Pattinson desejou os parabéns por meio de um vídeo publicado no Instagram da Warner. Espero que vocês tenham gostado desse presente que nós preparamos e, claro, no topo disso, gostaríamos de lhe dar uma chance de ver o novo filme, The Batman, com seus amigos, em uma espécie de screening antes de atingir os teatros no 3º de março no Brasil. Mais surpresas para vir. Beste desejo de amanhã. Neymar é conhecido por ser fã e declarado do personagem da DC Comics. O jogador possui uma estátua do Batman, de tamanho real, em sua casa em uma cidade da França, além de já ter ido a festas à fantasia caracterizado como personagem. Em 2017, o atleta até assinou seu contrato milionário com o clube PSG, Paris Saint-Germain, usando uma camiseta com símbolo do Batman, e no ano seguinte resolveu fazer uma tatuagem nas costas, em homenagem ao herói da DC e ao herói da Marvel, o Homem-Aranha. Antes do acontecimento da Premiere, no último sábado, 19, durante o campeonato francês, Neymar jogou pelo PSG, mas o time foi derrotado fora de casa pelo Nantes, por 3 a 1. O craque marcou o único gol de seu time durante a partida, após passar mais de dois meses fora do gramado, por conta de uma lesão. Mesmo após a derrota, o PSG continua disputando o campeonato e seu próximo jogo é neste sábado, em Paris, contra o Saint-Étienne.